Jean-Carlo Giuseppe Alessandro S. Positua é um ator e diretor ítalo-americano nascido na Dinamarca. Ele é mais conhecido pelo seu personagem Gustavo Gasfrio nas séries Breaking Bad e Better Call Saul do canal AMC, que pelo seu papel foi indicado ao Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em um série de drama na famosa Prime Time Annual Arges. Ele também é conhecido por seus papéis em filmes como do The Right Film, The Usual Suspects e King of New York. Interpreta também Sidney Gleeson se aponta time, série da ABC. Seu último trabalho na TV foi como o Major Tony Erville na série Revolution no canal NBC. Em 2014 ganhou uma estrela na calçada da fama. S. Positua nasceu em Copenhague, na Dinamarca, filho de pai italiano e mãe afro-americana. Sua mãe era uma cantora de ópera e de uma boate do Alabama, e seu pai era um carpinteiro e ajudante de palco natural de Nápoles. Ele viveu na Europa, até que a família se estabeleceu em Manhattan, Nova York, quando ele tinha 6 anos de idade. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.